E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal Dead by Daylight volta ao canal, um novo update Neste vídeo eu sou o assassino e estou jogando com o Klerkans, o Laxinga e o PPPPK O P.K. Dava pra saber já E essa atualização é de Halloween Mais especificamente Michael Myers, que é esse assassino aqui, você tá vendo a imagem dele aqui E é o que toca a musiquinha Que vocês provavelmente conhecem ou não, não sei Jogamos no mapa novo deste assassino, que é um bairro, uma vizinhança, um mapa bem fechado E os poderes do Michael Myers é o seguinte Ele tem o poder de stalkear as pessoas, ele segue nas redes sociais Não, se apertar o botão direito e algum sobrevivente passar em sua frente Vai marcar aquela pessoa e eu vou conseguir ver ela muito mais facilmente Logo que começa a partida eu tô no nível 1 de faca, vamos dizer assim E se eu stalkeio a pessoa o suficiente eu aumento pro nível 2 Onde eu fico um pouco mais rápido na movimentação e coisas do tipo E se eu stalkear o suficiente de novo eu fico no nível 3 Onde uma facada já derruba a pessoa pra eu colocá-la no gancho Olha que coisa louca Espero que vocês curtam e entendam o fato de stalkear e observar as pessoas E ter os níveis de faca e tudo mais Vamos para a partida e espero que curtam Ai, Guaxininho Que que é isso, filha da puta? O que vocês tão fazendo? Ai, calma Ah, mano Só que eu comecei a gravar, para O que vocês tá torto? Sai daqui, pega, sai daqui Mas a gente tem que se beijar igual no filme de ter roupa, morrer Cadê, cadê? Eu vou stalkear, vou ver vocês pelar Ai, eu tô vendo O Fepo tá me bichervando, o Fepo tá me bichervando Bicherva, ele tá bichervando Opa, eu vi alguém Tem alguém aqui, é isso? Não Tem alguém aqui? Não tem, é o corvinho frufru Filha da puta, isso Pô caralho Pera, pera, eu vou fazer Ah não, por que eu? Isso, estoura mesmo o negócio pra eu ouvir? Mano, ele tá me servindo alguém Ele tá me servindo Eu que não sei nada desse mapa Para, 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 pera É que peladinho Pum, pum, pum Peladinho O Guaxininho tá aqui, mata ele O cara me trata assim Cala a boca, é isso Falta pouquinho Para de me observar Falta pouquinho Isso, 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 isso Fiz musiquinha, hein? Ele vai pegar a faquinha Ah, pegou A gente tá transando? Não, não peguei, não peguei Meu Deus, o Felps me perdeu Ai, eu tô quase fazendo xixi Tá na pontinha do pinto Felps, não O que você tá fazendo ali, hein? Eu vou te observar todinha Para, para, não me observa mais Não me observa, ele tá me observando Ele tá me observando Ele vai pegar a facosa Olha a louca Eu tô louquinha Ai, que susto Não, eu não tô Eu fui pro dois Eu fui pro dois Eu fui pro dois Eu não tô no três ainda, não Que três? Ah, ele tá aqui perto Ele tá aqui perto Vem cá, corre Salve o que puder Tá, múmi Pera, eu perdi O Felps tá aí, caralho Ele tá aqui Achei que ele tava me seguindo aí Não vê, não tava Pelo Pê-doe-doo 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 O barulho é esse? O que vocês tão fazendo? Vocês tão pulando o quê? Alguém tá levantando peso aí mano Cara, eu tava me exercitando emagrecendo aqui Ai, eu não, ui-doo, ui-doo Ai, não, eu tô querendo Isso, isso P.K., P.K., pa, só um desprezível Eu sou, eu sou um protagonista Para de me olhar veio Eu tô olhando muito Ouve, só ouve gente Eu não quero ouvir nada Mano, mano, mano Retardado Mano, o Felp está louco Com a faca louca Eu estou louco, com a faca louca Nossa, o que aconteceu? Não pode ser descrito na internet brasileira Você correu, filha da puta Senhor Celbinho Cru 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 Eu estou com a chave carregada Vai matar com só uma facada Ele vai matar Eu estou com a chave carregada, galera Eu estou com a chave carregada O que essa chave faz? Ela abre o sapão Mentira Mas nem tem o sapão ainda Tem sim, eu acho que tem, porra Sempre tem ele fechado Não tem, fechado eu só tenho que fazer dois geradores Para de falar merda Eu não falo merda Eu nunca mais faço nada Porque agora Ai, saco Ai, ele perdeu a faca O foda é que essa porra da polícia Eu acho que é ele toda hora Não que eu esteja na rua, né? Ah, ele não fez isso Ah, ele não fez isso Ele não fez isso Ele não fez isso E aí, beleza? Nossa, ele está pegando ponto em mim É então, filho da puta Vai Faz isso mesmo, caralho Mano, eu não achei um gerador nessa merda Até agora Nesse mapa novo Estou quase achando que não tem Ah, achei Você fugiu Não acredito Ah, você me conhece, né, mano? Eu sou o melhor sobremendido Para, 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 pk O que é que... Ai, ai, a gente está transando Para, eu não transo aqui no meu vídeo Para, não pode transar no meu vídeo É um filme de terror Tem que ter um pornô Pois é É um filme de terror dos anos 80 Sei lá Aconteceu um sexo lésbico Que foi meio até Meio... Ah, eu perdi A frente de seu grupo Ele está ali Ele está ali Ô, louco, bicho Nossa, gostou da minha imitação? Ô, Phelps Nossa, eu não posso falar isso Espera aí É o Michael Myers ou o Faustão agora? É, agora ficou a dúvida, hein? É o Michael Myers aí, né? É o Michael Myers Oito Filha da puta Oito filha da puta Não corre, PK, velho Você é muito bubuca Por que a gente não pega um... Aqui, gente Aqui, olha para o que Olha para o direito Nossa, o Phelps não viu uma pessoa Ah, não Eu vi, hein? Eu vi, hein? Você me viu? Você me viu? Quem que ele está observando, velho? Ele observou alguém Era eu, era eu Era eu Ibi, Ibi, Ibi Mano, não sei se vocês sabem O objetivo do jogo é ganhar, assim Ao invés de ficar tentando perder Seus imbecis Então vai lá, imbeciou Ganhei Ai Eu estava brincando de minha aranha Não vem Eu estou mancando Eu estou mancando Vem 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 Fala pra Fala pra Fala pra Fala pra Isso Que gostoso Eu vou acordar sangue na minha boca Ah, eu quero morrer O Phelps Você não está ali no direito Olha Tem jeito que eu estou dentro das casas? Não que eu esteja dentro da casa? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo, hein? Eu ia te salvar, mano Beleza, eu saí da armada pensando Eu vou salvar o Gostininho Isso Não 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 Saco Perdi meus poderes subliminares, mano Não sou Não, eu não acredito 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 Apareceu o Homem-Aranha para salvar o Gostininho Caralho É, nossa Surdiu o cara do céu pra salvar o maluco Eu vi ali, só que bugou aqui Bugou nada Tá muito escuro O Gostininho me entregou E eu caí dos céus pra salvar ele Ele está na varanda na segunda área da casa Boa sorte, Phelps Obrigado Pinto Cabudo Só pra... Nossa, que susto, hein, Gostininho Só pra você pagar o preço que você fez comigo, seu merda Eu não te dedei, eu dedei o PK Que está lá embaixo consertando o gelador Isso, seu imbecil Tá bom, ninguém... Nossa senhora, eu não fiz nada pra ninguém nessa vida Ô, o Gostininho está sendo arrasado no meio da rua Nossa, foi tomando um balofinho e tomou no cu, mano Eu vou até mudar meu PK de lugar Aí! Ué! Eu fui mudar meu PK de lugar pra não fazer barulho pro vídeo e morri Agora já era Parabéns nada Não, Gostininho Tomara que tu morra também, né, seu filho da puta Mas eu já morri, idiota Tomara que tu vá pro inferno também Morreu, Gostininho Eu morri na rua, você estava na minha frente Eu estava meio onço agora pra me zoar Pera, o que que é? Aconteceu? Deixa eu carregar meu poderzinho aqui Esse laço de amizade é tão bom, né? Cadê eu stalkeando alguém? Cadê eu vendo o bumbum? O bumbumzinho? Cadê o bumbumzinho? Cadê o bumbumzinho de vocês? Não vê, não vê meu bumbumzinho Ai meu Deus, estou muito perto Para, para, você está morto Não conta mais Cadê o bumbumzinho? Eu não vou contar Eu não vou contar Não Olha, eu estou sentindo a mão do Gostininho que ele quer muito falar onde eu estou Não, eu não vou contar Para! Eu não posso contar Eu estou morto Caralho, está muito perto O PK, ele é tão bom Mano, o PK não precisa de ninguém Ele conta sozinho Caraca, eu conto? Eu estou só aqui na bisbilhotada, hein? É, mas o PK, ele está fazendo pelo menos alguma coisa, né? Diferente do seu bumbum clique Ah, é? Chupa-me! Opa! PK, agora se eu fosse você, mano, eu corri igual o use and hold Não, eu estou fazendo isso, né? Falou, mano Você está cagado, seu bumbum Que isso? Pô, me... me defequei Pô, onde é que fica o sapão dentro dessa poça aí? Eu não acredito Eu não acredito O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo Nossa, que nojo! Tem uma barata nele Você viu? Falei? Isso, conta para ele mesmo onde você está É, agora eu sei muito bem onde você está Ele é uma barata, porra Mano, olha essa grama Tanto que ela cresceu, velho Puta que parou Agora eu sei Olha esse carro de polícia É muito bom o PK Ele não está em nenhum lugar onde tem ele Tá, conta aí Puta que parou Ele não está em nenhum lugar Ela contou Eu contei Ele não está em nenhum lugar, sabe? Opa, eu dei um Stalker Segundo anar, segundo anar We didoo! Nossa, que calça horrorosa Espera onde está agora Vira para a direita ali Vira para a direita que você vai encontrar o self Para que eu vou encontrar o self Ele está vivo Ele está vivo Ele não está ouvindo? Não O PK ainda tem problema Aí, ó É dentro É dentro Como assim? Dentro? Vai, vai, vai Eu não vou na sua porque tu fudeu o self Ele vai querer me fuder também Vai lá Volta 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 Tinha alguém aqui Tinha alguém aqui Todo mundo quer O que foi isso? O que foi esse? Alguém fez? Não fez não Caralho, você ouviu? Eu estou bem sem saber onde eu tomo Eu vi stalker Dei stalker aqui Onde está essa putica lá Talvez você viu do outro lado do mapa É? Eu vi do Mano, eu fico nervoso Eu começo a correr Eu falei em outra língua Ah, meu Deus do céu Coisas estão acontecendo que eu nem sei Pega assim Gachajera rola Eu sei Eu estou procurando essa porra E achou aquela hora Mas você foi idiota Eu tinha saído de lá agora, Gachininho Eu tinha... Meu Deus, para de brigar no vídeo Ah, mano, deixa o DDR Oh, Felph Depois eu te mando A minha visão Do que aconteceu Ah, então já saiu daqui Obrigado Então você não está mais aqui Oh, é sério Mano, eu vou te mando Que vai ficar muito bom no vídeo Sério, é muito bom mesmo Eu vi Eu vi Deixa eu gravar isso Cadê esse? Ah, mentira! Mentira que eu não estava gravando, velho Iiiiiiii Peguei no verde Peguei no verde Peguei no verde aqui Na grama Mano, como assim uma supported game, velho? Cadê, Gachininho? Ah, puta Tava tão boa Gachininho, você viu da minha visão? Eu vi, eu vi Nossa, não teve palavra Nas fases que era o que aconteceu ali Não, não, foi bonito Foi bonito É sério É sério Você olhou pra mim umas 5 vezes Mas não piscou, mano Que ruim Mano, o Celso te escondeu em lugares que eu nem sabia que era possível eu conseguir esconder Isso aí Agalou! Pra que, cara? Ele está lá longe O cara virou com o Guifo Panda Vocês estão falando outra língua aí? Ele tem que morrer Ele está pra sua esquerda, Celso Eu estou nervoso Eu quero carregar meu poderzinho, cadê vocês? E um dia eu tava querendo pegar um cara e eu esqueci como fala Aí eu peguei ele Muito bom O cara era surdo? Pfff Só o meu gato É Pessoal, aparece mais aí, né? Ah! Estou bem, obrigado Pica e esconde esse aqui Pica e esconde Pica e esconde Eu não sei Hidenstrike Hidenstrike É um vídeo do Felp É? Ah, é? Tempo, você é muito ruim Por que você não pegou ele? Pois é, é pior killer Ele só pega eu, mano É o melhor jogador Ele pega agora os dois ruinsão ou não? Não, mano Eu não achei Eu só achei um gerador até agora Ah, tem estado Tentando achar ruinsão aqui, ô, Mortino 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 Ué, que que é isso? Tá com pressa? Não me observa Para de me olhar, caralho Para de me olhar Você tá com pressa? Isso! Ele tá te olhando muito Cadê você? Ah, nossa A gente depende do PK agora, acabou Agora Nossa, Felp Você tem que deixar eu ganhar agora Só que Não, não É, eu Isso! Ah, PK PK, velho Não, na tela do carro, não Ele tá atrás do carro Isso, conta mesmo Você tá atrás do carro? Mentira, não tá, não Já fui embora Vai, PK, vai Ah, PK, você tá brincando? Você tá fazendo isso, velho Tô Vai indo, vai indo Ele não tá mais em mim, não Ele tá com a faca na cuba Isso! Ele já tá falando igual eu Vai, vai, vai Você tem que ir indo Nossa, Gostini Eu tô indo, mano Tô vendo Tô vendo Parece um retardado Cadê? Gostini chama estratégia O cara tá na frente Tá na casa da frente Tá no parquinho de inversões Nossa, o cara tá descrevendo minha vida aqui Escreve um livro também Tá, ele tá segurando a faca Para, 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 para Para os dois, os dois Não se mexe os dois Tá bom, vou aqui É pra ser vinho, caralho Mas você mandou parar Eu tô vendo ele, mas aí ele... Nossa, velho Stalker! Deu Stalker! Vocês estão aqui Oh! Eu te duro Corre, PK Corre! Eu vou cargar Eu vou cargar Ele tá ali, agora que eu vi Você é muito bonitinho, velho Eu te salvei Não, você tem que ir atrás dele agora Você parou, você parou de clicar, PK É porque ele mandou parar Não! Nossa, velho Você tá zoando com a minha cara Para, tá bom Espera, esse tá em mim? Não! Como assim? Yeah! Vem daqui! Vem daqui! Ai, que susto! Não faz mais isso O P.K. foi olhando pra frente O P.K. no olho Eu não sabia que eu tava vindo por trás Eu tô tentando pensar Eu cheguei por trás gostosinho Eu cheguei por trás gostosinho Isso aqui está lindo Ai, meu Deus Eu estou batendo em coisas Da minha... Ah, lá, lá Epicro! Pai, eu não Cadê agora? Cadê o... Selvitch, para! Vai! Você tem que dedurar ele também, ô P.K. Vai ali, Selvitch Para! Carro não! Cala a boca, velho! Nossa senhora, mano! Carro não, seu imbecil! Cadê o Stalker? Cadê você, Selvitch 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 Caralho, eu acabei de morrer aí, seu idiota Espaço, só faz espaço igual no 1 dessa manhã Beleza KvK, você é um imbecil, velho Eu não faço mais nada com você Não te salvo mais Opa, achei! Achei, Selvinho! É ovo que cê achou! Eu tava... Nossa, velho! Além de não fugir, ele não foge pra cima de mim! Põe, porque que eu fugiria pra cima de você e pra cê morrer também, ô idiota? Tomara que morra também. Ele vai, ele é ruim. Verdade. Olha ele, brincando também de novo. Nossa. Caralho, é só pão. Isso não é certo, eu vou te preocupar. Não tava aqui, eu achava que tava aqui! Que susto, hein? Eu achei que ele tinha saído da casa, eu achei que ele tinha saído da casa, mas... Segue olhando aqui na sala. Não, eu subi, eu pensava que você tava ali no armário. Fiquei olhando pro armário e falando, ah, eu tô aqui. Mas não, eu não tava. Era muito bom. Era meu plano, eu parei de segurar a kitchen ali justamente pra você achar que eu tava ali. Aqui. Ai, caralho! Puta! Não, não, não! Não! Não acredito! Cadê você? Stalker! Para de me observar, para de me observar, para de me observar. Vou observar, vou observar! Aqui! Ah! Nossa, todos os meus bandos errados. Todos eles! Todos eles! Espero que todos sofram igual eu e os seus bandos de desgraçados. Tô mais atuado no inferno. De mão dada! De mão dada! De mão dada, por favor! De mão dada! Pelado! Pelado! Cadê? Agora pra achar o Pekafu. Tomei ligar aqui em casa, tomei uma multa que eu gritei. Ah, vai tomar! Tomou no cu e na multa, né? Cadê você, Pekafu? Só pra acabar logo com isso. Ué, eu to ali no carro, entrando na ambulância. Pera, cadê você, Stalker mesmo? Não! Cadê você? Não sei, eu to procurando. Não, 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 não! Ele não vai achar essa porta. Então fala onde ele tá, fala onde ele tá. Achou! Achou, caralho! Pera, onde ele tá? Onde ele tá? Ele tá numa casa, ele gosta de uma casa. Porra, tem tanta casa aqui, né? Ah, não tem jeito, ele tá lá pra cima, ele tá pro lado de um gancho. Olha eu! Tadinha, eu fico com muita dó dela, mano. Eu gosto dela. É de grama ou é de cerquinha? A casa é de madeirinha branca. Eu espero que meus vizinhos de cima morram. Quer o que agora, Gostininho? Denuncie aí. Não, pode achar, tô nem aí, eu odeio ele. Tem um vizinho de baixo também, que eu morava numa casa lá, num condomínio. Vizinho de baixo do inferno? Ele me odiava, aquele filho da puta. Até quando eu mudei, ele falou... Ah, ele falou isso? Falou! Tô falando sério. Pega logo ele, mano. Não sei, mano. Eu realmente não sei. Eu tô tentando ir. Me fala onde tá o papo grande. Meu Deus, mata ele. Se eu soubesse onde ele tá, ele é o quê da história, né? Ele tá no parquinho. Ele tá na mesa ali, ó. Ele tá virando aqui pra dentro de uma casa. Ele tá na mesma casa ainda. Ele é um bocó do caralho. Ele tá no parquinho? Ele tá ali pra cima, pra não saber onde ele tá. Ó, o coração tá batendo, tá bem perto. Ó, pegou. Ele ficou todo nervoso. Ele ficou todo nervoso. É porque eu não tava vendo você. Tipo, eu tava olhando pra cima. Morreu, aonde você deixou o copinho? Você viu? Ah, não. Filha da puta. Vai, sobe. Sobe. Filha da rapida. Sobe, sobe. Ficou do céu aí, ó. O céu, bicho, foi pro inferno. Ficou do céu. É agora que eu faço a piada? Aê, bugou tudo, caralho. Aê. Por que a gente tá correndo? Sarrando nas gostosas. Essa foi a partida. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelo gostei. Já aqui, Dead by Daylight, sempre muito bem aqui no canal. Eu gosto muito de jogar. Então, muito obrigado pela avaliação. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, pra receber os novos vídeos. E está aparecendo aqui o próximo vídeo, o botão de inscrição. Caso você... vai lá ver. Aposto que você vai gostar. Muito obrigado a todos. E fui.